Você, que tanto tempo faz Você, que eu não conheço mais É você, que um dia eu amei demais Você, que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca de saudade Você, que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ver Você, que até hoje eu não esqueci Você, que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade, aqui em mim Você ficou Você, que eu não encontro mais Os beijos que já não lhe dou Foi tanto pra você e hoje não Você, que eu não conheço Você, que eu não conheço Você, que eu não conheço Você, que eu não encontro mais Os beijos que já não lhe dou Foi tanto pra você e hoje não Sou Ai, Pedro, ai, Pedro Ai, Pedro, ai, Pedro O Luno Santos Luno Santos Pode encantar, Sustina Ai, Pedro, ai, Pedro Fala a boca Pronto, falei Obrigado, Pedro Aplausos Se não houvesse o silêncio Não haveria Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite não é assim Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo que cala fala mais Mais alto ao coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo, calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos vento e desejo Somos ventos de silêncio Eu te amo, calado e desejo Eu te amo, calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos vento e desejo Somos ventos de silêncio Eu te amo, calado e desejo Eu te amo, calado e desejo Eu te amo, calado e desejo Eu te amo, calado e desejo